Que alegria poder estarmos juntos novamente, obrigado ao Padre Ézio por ceder a presidência dessa Eucaristia e hoje a igreja celebra a solenidade de todos os santos, um feriado prolongado, o dia de finados, dia de todos os santos que a igreja celebra hoje através da sua liturgia. Então todos nós somos convidados no início desta celebração a nos colocarmos diante da presença de Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra o seu refúgio, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra. O corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. O Padre Ézio no seu sermão falou sobre, citou um documento do Papa Francisco, Gaudete Exultati, que é um belo documento, onde diz que não precisa ser bispo, ser religioso, ser religiosa, ser padre para ser santo, não. E no momento que ele estava falando, eu me recordava de uma carta que o Papa João Paulo II escreveu, São João Paulo II escreveu na ocasião de uma das suas jornadas mundiais da juventude, aonde ele diz que precisamos de santos sem véu ou batina. Precisamos de santos de calça jeans e tênis. Precisamos de santos que comam pipoca, que bebam coca-cola, que gostam de comer pizza com os amigos. Precisamos de santos que vão ao cinema, que vão ao teatro, que gostam de assistir filmes, que amem a Eucaristia, que coloquem Deus em primeiro lugar, que estejam no mundo, mas que não sejam mundanos. Esse final de semana, eu tenho certeza que foi um final de semana de muita reflexão para nós que somos cristãos católicos, não foi um feriadão do mundo, mas é um feriadão da igreja, aonde celebrávamos duas datas importantíssimas, o dia de todos os santos e o dia de finados. E eu vejo que o problema não está em rezar ou não para os nossos mortos, para aqueles que já partiram desta vida. O problema está em muitos que não partiram, mas estão mortos e morrendo na tristeza, na angústia, na depressão, no sofrimento. É isso que Deus não quer. É isso que Deus não deseja nem para mim, nem para o Padre Ézio, nem para cada um de vocês e nem para você que está nos assistindo agora ao vivo pela internet. Deus nos criou para sermos felizes. É esse o desejo de Deus para mim e para você, que sejamos santos e não nos esqueçamos daquilo que um dia Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e até em abundância e até em plenitude. É esse o desejo de Deus para nós. Que sejamos felizes, que sejamos santos e que nunca nos esqueçamos que desistir é a saída dos fracos, insistir é a saída dos fortes. E são para as pessoas mais fortes que Deus concede mais desafios. O Senhor esteja convosco. abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Os nossos cumprimentos à família do sétimo dia, o Wilson Toso, e a todos vocês, uma boa semana, vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Amém.